Ah, você acha que a gente não consegue dar conta do serviço? Não foi bem isso que eu quis dizer. Eu só quero te ajudar. Ajudaria mais se não atrapalhasse, né? Mulher chata essa, Rebeca. Tô assistindo A Cúmplice de Um Resgate, esse novelão maravilhoso que eu amo. Não perco por nada nisso mundo essa novela.